de fábrica ninguém vende mais barato mais de 20 lojas em todo o brasil né e agora nós temos esse privilégio de ter a de fábrica aqui em jaú e fica ligadinho no nosso programa que a semana que vem tem novidades aqui na de fábrica tá só pra deixar você aí com gostinho de quero mais olha essas duas potronas que eu quero mostrar pra você hoje olha a cor dela que linda que tá com uma promoção de 40% material dela olha só o pé em madeira gente é muito linda a gente percebe o material dela super pesada uma potrona super resistente né eu acho lindo esses centros de mesa aqui ó eu acho a coisa mais linda que tem né puf olha cada puf lindo cada mesa linda são coisas diferenciadas que você só encontra aqui na de fábrica acabou de chegar um sofá verde pra mim é verde garrafa esse sofá aqui né eu achei ele lindo olha só que sofá mais lindo parece né olha que coisa linda estofado muito lindo lindo e ele está com uma promoção de 40% de desconto gente é muito bom mesmo né olha essa mesa de canto que eu acho assim super interessante você usar e são duas mesinhas né super interessante eu quase não mostro pra você as mesas aqui na de fábrica uma mais linda do que a outra e nós temos variedades né se você não quer desta cor cor nós temos ela também ó nesta cor aqui ó olha que linda essa gente apaixonada por essa mesa aqui né linda 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 e você pode vir aqui você pode escolher a mesa que você quiser eu quero mostrar olha outro tipo de mesa aqui olha o pé dessa mesa que mesa mais linda aqui na de fábrica chiquérrima não é né é muito chique muito chique mesmo eu me lembro dos carrinhos na minha época chamava carrinho carrinho de chá hoje é carrinho bar olha esse carrinho bar que tem aqui na de fábrica lindo 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 apaixonei se você tem um espaço legal pra colocar fica super interessante né como eu falei que eu ia mostrar estilos de mesa de centro de sala olha essa esse centro de sala aqui que diferente em vidro né super diferenciado eu quero mostrar pra você essa cadeira que é a potrona né olha que potrona mais linda gente que delícia sentar aqui ah meu deus que vida boa hein fala a verdade ó aí você pode colocar os pezinhos aqui né não vou pôr senão vou sujar descansar da maneira que você quiser vem aqui pra de fábrica você faz suas compras né é linda e é muito confortável e sem falar na variedade que nós temos aqui em sala de jantar né nós temos uma variedade muito grande aqui em sala de jantar eu quero mostrar pra você hoje uma sala de jantar que eu acho lindo que o pé de má com uma mais linda do que a outra mas olha essa daqui que linda que linda que tá ó com 50% olha os pés dessa mesa né mesa com oito lugares chiquérrima eu acho assim essa mesa super interessante então você precisa correr pra cá né você precisa vir aqui pra de fábrica porque aqui você divide em vários pagamentos as meninas vão ter atender com muito carinho então se você quer preço bom e quer qualidade vem pra onde vem pra cá vem pra de fábrica na nossa cidade de jaú esperamos por vocês aqui ó Se inscreva no canal.